Olá pessoal, graças e paz para vocês. Olha, hoje o nosso bate-papo entre pastores está imperdível. Eu gostaria muito que você participasse, mas até lá eu gostaria que você pudesse responder essa enquete que a gente está colocando aqui nesse vídeo. Olha aí, bem no cantinho do seu vídeo, aqui, você pode clicar e responder. Tem a pergunta, você acha que um crente fiel pode morrer de covid-19? Você pode responder, participe e aí a gente vai poder conversar mais à noite. Participe também desse bate-papo, tá bom? Começa às 7h30 da noite, horário aqui de Denver, mas o horário de Brasília será às 22h30. Não perca, espero contar com você lá, que Deus abençoe. Um grande abraço, participe também lá do nosso chat. Coloque a sua opinião, coloque a sua pergunta, se você quiser, participe. Será muito bom para o nosso crescimento. Espero você lá. Um grande abraço e fique com Deus.